Olá, meninas! Hoje eu vim aqui ensinar uma flor pra vocês, eu já tô com o miolo pronto, aqui eu fiz 24 pontos altos e no meio eu não fiz correntinha, eu fiz a argolinha mágica que fica aqui, depois a gente tem que arrematar essa linha aqui. Aqui tem 24 pontos altos e já dei o nó na minha linha amarela aqui. Vou fazer, vou introduzir a agulha aqui no nozinho, puxar e fazer três correntinhas. Já vou partir pro ponto alto. Vou fazer mais quatro pontos altos. Feito os cinco, vou virar o meu trabalho, nessa correntinha aqui, ó, que eu fiz três correntinhas, eu vou pegar nessa daqui em uma argolinha só. Vou fazer o ponto pipoca, vou pegar, vou puxar o trabalho, eu não gosto de puxar toda uma vez, o que que eu faço? Eu dou a laçada, puxo mais uma, dou duas correntinhas e pulo um ponto alto, pego no próximo ponto alto. Faço cinco pontos altos novamente. Feito os cinco pontos altos, eu vou fazer o ponto pipoca de novo. Feito isso, vou virar o trabalho, pegar aqui atrás, no último, no primeiro ponto alto que foi feito, vou puxar o trabalho e vou arrematar. Vou colocar duas correntinhas e vou fazer novamente, pular um ponto alto aqui da base e pegar o próximo e fazer cinco pontos altos. Eu vou dar a volta e já volto. Dando a volta em todo o trabalho, aqui tem 24 pontos altos, aqui na próxima carreira tem 12 pontos pipoca. Vocês vão colocar em um ponto, pula um, em um ponto trabalhar, pula outro ponto, vai dar 24 pontos pipoca aqui. Agora, com a mesma linha, vocês vão arrematar a terceira correntinha ali, vocês vão dar uma laçada na agulha, pegar aqui na próxima argolinha do trabalho... E já partiu com o ponto alto. Aqui, vocês vão fazer dez pontos altos. Feito dez pontos altos, no próximo ponto, um ponto baixo. Já vai partir lá pra outra argolinha com o ponto alto. E você vai fazer esse processo por toda a volta da flor. Dez pontos altos, na próxima argolinha, um ponto baixo. Dá a laçada e já vai pra próxima argolinha com o ponto alto e novamente dez pontos altos. Eu vou fazer a volta aqui e já volto. Feito todo o trabalho, ela vai ficar assim. Ela é bem firme. Vai ficar com seis folhinhas. Chegando aqui, vocês vão arrematar. Eu arremato no primeiro ponto alto aqui. Puxo o ponto baixíssimo. Eu arremato dessa forma. Faço duas correntinhas, puxo um pouquinho. Corto. Agora aqui, eu vou pegar com uma mão, vou segurar. E a outra, vou apoiar puxando as correntinhas para baixo. O que ela vai fazer? Ela vai se formar tipo um nozinho ali. Agora, eu venho do lado avesso. Venho aqui em qualquer uma das... Do trabalho aqui. Pego uma das argolinhas. E venho aqui, separo a linha em três. Puxo uma delas pra cá. Como o nó vai ficar pro lado de baixo e não vai aparecer, eu vou dar três nozinhos. O primeiro eu não aperto muito, e o segundo e o terceiro eu já aperto bem. Com isso, não vai se desfazer o teu trabalho, porque fica um acabamento bom. Aqui, agora, está aparecendo. Mas, depois, a gente vai vir com a outra linha e ele vai cobrir aqui o nozinho que ficou. Com a linha laranja, agora... Vou aqui no meio do trabalho, do ponto baixo. Vou ajeitar a linha. Vou dar dois nó. Segura essa linha. Vem aqui no primeiro ponto alto. Faço a argolinha, desculpa, a primeira. Segura a linha, venho no primeiro ponto alto. Eu venho aqui a... Eu não pego nas duas argolinhas, eu pego só na última de trás. E faço ponto baixo. No próximo, venho, passo novamente. Daí, vou fazer ponto baixo em toda a folha aqui, nos dez pontos altos. E acabou cobrindo ali a linha que ficou do nó. Vou fazer até chegar no último ponto alto. Feito isso, eu vou dar uma laçada na agulha. Vou vir aqui na base laranjada, vou puxar a linha e vou fazer o ponto alto. Novamente, vou até a base lá embaixo, puxar a linha. Não vou apertar muito, porque senão ele repuxa o trabalho. E vou dar o ponto alto normal. Vou pegar na primeira... Primeiro ponto alto. Vou fazer novamente ponto baixo em toda a folhinha aqui. E vou seguindo. Podem ver aqui, ó, que eu estou pegando em uma linha só. A da frente está ficando, vai ficar um alto relevo aqui. Vou fazer novamente todo esse trabalho aqui em uma argolinha só. Os dez pontos baixos. Feito os dez pontos baixos. Novamente, vou introduzir a agulha lá embaixo, na base do trabalho. Vou puxar, vou fazer o ponto alto. Novamente, vou introduzir lá. E vou puxar novamente. Já vou partir pro ponto baixo. Na primeira, o ponto alto ali, na base. E vou seguir com os pontos baixos. Eu vou passar esse trabalho por toda a flor. Ah, meninas, um detalhe. Esse ponto alto que vocês vão introduzir lá embaixo, é naquele ponto que vocês deixaram sem pegar o trabalho. Pode ver, ó. Os cinco pontos altos estão num ponto alto só. Faz o ponto pipoca, pula um ponto e pega no próximo. Por que deixar um ponto aqui com isso sem pegar? Pra ficar essa base aqui. Pra gente dar a passada aqui, pra ficar bonito o trabalho. Aí, vocês podem seguir normal. Todos eles vão ter um ponto sem pegar. Pode ver. Então, é ali que vocês vão passar o laranjado agora. E vão seguindo o trabalho. Chegando ao final, no primeiro ponto baixíssimo que vocês deram ali, vocês vão arrematar o trabalho. E vou fazer do jeito que eu sempre faço. Duas correntinhas. Vou cortar o trabalho. E arrematar. E a flor vai ficar assim. Ó, meninas, a flor pronta. Com acabamento pronto. Agora, aqui atrás ficou aonde vocês vão... Se vocês quiserem trabalhar com a verde, é só vocês começar aqui pra fazer as correntinhas pra vocês começarem a trabalhar. Se vocês quiserem fazer mais que seis, né, argolinhas, vocês vão ter que dobrar. Então, aqui que a gente vai começar o trabalho do tapete. Bom, meninas, a flor é essa. Espero que vocês tenham gostado do trabalho. E curtem aí e comentem. E aí... Obrigado.